O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos.